Para facultar informação mais detalhada sobre as entidades aderentes, o Portal Português de Arquivos dispõe de um separador autónomo, o Diretório. O Diretório, para além de listar todas as entidades que nele disponibilizam conteúdos, procede à sua apresentação, fornecendo informação sobre o número de registros disponibilizados e o número de registros com imagens associadas, como podemos ver para o caso concreto da Câmara Municipal de Albufeira. Regista ainda o endereço web das entidades aderentes, permitindo ao utilizador navegar diretamente para o sítio web correspondente. Estamos a visualizar o sítio web da Câmara Municipal de Cascais. E agora o sítio web da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O Diretório registra igualmente os endereços OAI, PMH e e-mail de cada uma das entidades, informando sobre a existência ou não existência, para cada uma delas de registro de autoridade no Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas. Caso tal se verifique, é possível aceder de forma direta a esse registro, bastando para tal clicar no respectivo link. Estamos a ver o registro de autoridade da Câmara Municipal de Constância. Embora não acessível ao utilizador, o Portal Português de Arquivos conta ainda com o módulo de administração, que permite à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, consultar indicadores e estatísticas de agregação. Número de entidades tentoras Número de registros por entidade tentora Evolução do número de registros por entidade tentora Evolução do número de registros Evolução do número de pesquisas Listar e adicionar novos repositórios para agregação e disponibilização nas interfaces de pesquisa Ativar e iniciar a agregação de novos repositórios Consultar relatórios de problemas detectados durante a agregação Uma vez que a agregação de conteúdos do Portal Português de Arquivos é diária e o método de agregação incremental À medida que as entidades aderentes disponibilizam novos conteúdos estes são igualmente atualizados no âmbito do Portal A CIDADE NO BRASIL